Aprenda a fazer uma conexão direta com o dinheiro. O nosso universo é feito de polaridade. Você tem um polo positivo, você tem um polo negativo. Da mesma forma que existem essas regras de polo positivo e polo negativo, existem também regras que são externas e regras também que são internas. Se a gente pegar, por exemplo, um mecânico, as regras externas estão envolvidas com as ferramentas, a estrutura, os conceitos de como consertar um carro e fazer uma análise de um determinado problema. Porém, existem regras internas, que é o seu eu, que é a sua essência. É como que você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. Da mesma forma, com relação ao dinheiro, existem regras externas e regras internas. As regras externas, você escuta falar de ferramentas, de guardar dinheiro, aplicar dinheiro, essa história toda. Mas, tem gente que não sabe pouca coisa, não sabe nada sobre isso e tem bastante dinheiro, não é verdade? Porque o mais importante são as suas regras internas. Como você pensa, como você pensa a respeito do dinheiro, qual o seu caráter, como você se comporta perante o medo. Eu vou deixar algumas perguntas aqui, que eu vou falar agora, para você pensar e você me responder, você pode deixar nos comentários aqui, a respeito de dinheiro. Primeira pergunta, quem é você? Qual é a sua essência? Você já fez essa outra pergunta? Segunda pergunta, como você pensa a respeito do dinheiro? Quando você pensa em uma pessoa que é extremamente próspera, qual o seu sentimento perante isso? Quais são as suas crenças perante o dinheiro? Você acha que dinheiro é difícil? Que quem ganha muito dinheiro não entra no reino dos céus? Dinheiro é sujo? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e suas características? O que você faz no dia a dia? Será que você não fica tão ocupado que está sem tempo para poder ganhar dinheiro? Será que você não fica perdendo tempo com coisas que não vão te trazer retorno nenhum, ao invés de você trabalhar em coisas que podem te dar algum retorno? Outra pergunta muito importante, qual é a sua opinião sobre si própria? Se você pudesse sair do seu corpo e fazer uma auto... Você se ver? Você sair do seu corpo e olhar para você? Você se ama? Você se compraria? Você contrataria você mesmo? Como você se enxerga? Será que você se enxerga inferior perante as pessoas? Será que você realmente se ama? Ou você tem questões que Ah, não, eu não gosto de mim, eu não sou bonito, eu não sou inteligente, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo ou outro? Faça essa pergunta, como você pensa a respeito de você mesmo? Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante. Quanto de confiança você tem em si mesmo? Será que você acredita que você pode superar em qualquer obstáculo? Será que você confia em você mesmo? Na sua força? Como você se relaciona com as pessoas? Você tem algum problema com alguém? Está devendo algum perdão a alguém? Sente mágoa? Até que ponto você confia nas pessoas? Lembre, não existe ninguém perfeito, mas se você não emanar confiança, como você pode retornar confiança a você mesmo? Qual é a sua capacidade de agir perante o medo? Ou o medo te paralisa? Nesse ponto, é muito importante você confiar 100% em Deus, porque se você confiar 100% em você, você falhará. Agora, se a fé, como está escrito, o justo anda pela fé, ele anda de olhos vendados, olhos fechados, e automaticamente Deus vai construindo o caminho na frente dele. Então, se você quer ter o controle de tudo, se você quer ter todas as informações antes de dar um determinado passo, você falhará. Agora, se você confiar 100% nele e der o primeiro passo, mesmo sabendo que consequências, entre aspas, ruins podem acontecer, sem medo, certamente você vencerá. O vencedor, ele age apesar do medo, não é aquele que não tem medo. Todos nós temos medo. Mas se você anda nessa confiança que você tem um pai que é amoroso e que dele não vem mal nenhum, só vem bem, confiando que ele vai construir a estrada e que tudo que aparecer de tropeços é para o teu crescimento, o teu aprendizado, a tua evolução, aí você vence. Então me responda, qual é a sua capacidade de agir perante o medo? Você consegue ir em frente mesmo sem estar disposto? Se você já fez alguma atividade física, eu vou dar um exemplo, por exemplo, musculação. Quem aqui num dia não estava afim de fazer exercício, não estava afim de ir para a academia, não estava com a menor vontade. Aí vem um amigo, uma amiga, ah, vamos, já veio arrumado e tal, e você, ah, eu vou. Mesmo sem vontade, você foi. Aí chegando lá, começou a fazer, conversar e tal, se sentiu animado. Você pode pegar esse exemplo para tudo na vida. Às vezes a gente acorda de manhã sem ter disposição nenhuma para poder fazer as coisas. Mas, como eu já ensinei aqui para vocês, vocês que estão me acompanhando aqui nesses vídeos, aprendeu que um dos maiores poderes que Deus deu para a gente é a capacidade de decisão, é se obrigar a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, qual é a sua capacidade de agir perante um momento que você não tem a mínima vontade de fazer? Seu caráter, a forma como você pensa, suas crenças, a forma como você age é que vai determinar o quão bem sucedido você é. Essas perguntas são perguntas extremamente importantes, esse vídeo é extremamente importante. Eu quero que você responda aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vou dar uma olhada nos seus comentários. Eu quero que você reflita. E refletindo nessas perguntas que eu deixei aí, você possa tomar atitudes para poder corrigir. Lembre-se que se você sempre agir da mesma forma, você sempre vai obter os mesmos resultados. Mas se você parar para pensar nas perguntas que eu acabei de falar aqui no vídeo e você mudar a forma como você age, certamente os resultados serão diferentes. E você pode já, a partir desse vídeo, transformar a sua vida. em todos os resultados. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.